Uma dica pra você que é meu amigo churrasqueiro ou churrasqueira, sempre observe a direção das fibras. Olha só o que acontece quando eu sirvo uma fatia cortada a favor da fibra. A força que você precisa fazer pra romper a fibra, nesse caso, é muito maior. Vai parecer até que a sua carne é dura, e na verdade ela nem é. Então o que você precisa fazer é servir a sua fatia final contra a fibra. Olha aí nesse exemplo. Fibras pra um lado, eu corto contra elas. E olha eu aí agora com essa fatia. As facas já romperam as fibras, então a força que eu preciso fazer é só pra separar. Desmancha. 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 Desmancha.